A festa junina do Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia, estava acontecendo como nos anos anteriores. Muita gente, um povo animado, o pessoal se preparando para dançar a quadrilha. Seria apenas um dia de festa e estava tudo muito organizado. Aqui tem umas barraquinhas, onde estavam vendendo galinhada, caldo de galinha. Aqui ao lado tinha até uma pescaria das meninas. O valor era R$ 5,00. Preço bem popular, porque era para a comunidade mesmo. Foi o pessoal que se organizou, o pessoal que se preparou com tanto carinho para poder encontrar os vizinhos, encontrar os familiares. Aqui tinha um pula-pula gigante para as crianças, também tinha uma cama elástica. Só que o que ninguém esperava foi como aquela música. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. Três rapazes chegaram naquela balaclava, com o rosto tampado. E já chegou, pediu para uma senhora, falou, senhora, a senhora tem uma criança, abaixa aí. Quando ela abaixou, eles começaram a atirar. Atiraram, olha só. Aqui ficaram as marcas dos tiros. Na porta também, no portão, também tem marcas de tiros. Foram mais de 60 tiros. Dois homens morreram na hora. A polícia suspeita que um deles seria o alvo, porque ele ficou totalmente desfigurado com a grande quantidade de tiros que ele levou. Uma mulher também foi baleada, ela chegou a ser socorrida, mas também morreu. Houve uma grande comoção, uma grande confusão. As mães correndo com as crianças nas costas, as pessoas tentando se esconder. E agora fica a pergunta. Quem são essas pessoas e por que estavam com tanta raiva dessa vítima? A suspeita da polícia é que tinha um carro aguardando por eles, dando cobertura, com mais outros dois comparsas lá dentro. Assim que eles terminaram de atirar, eles entraram nesse carro e desapareceram. O grupo de investigação de homicídios, aqui de Aparecida de Goiânia, está investigando o que aconteceu nessa festa. O delegado responsável é o Eduardo Rodovalho e ele está aqui com a gente. Delegado, quem foi lá? As pessoas que foram, eles sabiam que o rival deles estava lá? Sim, analisando a atuação desse grupo criminoso que chegou ao local, eles de fato progrediram em direção a um alvo pré-determinado. Eles chegaram com bala clava para tampar os rostos e com armamento pesado para poder atingir o objetivo que era ceifar a vida de algum desafeto que estava no local. Dois homens e uma mulher morreram. Quem são essas pessoas? Lá foram atingidos, no total, oito pessoas foram atingidas. Dessas oito pessoas, dois rapazes faleceram, tiveram mais disparos contra seu corpo. Uma mulher foi atendida, mas morreu no hospital, posteriormente. E cinco outras pessoas estão em atendimento hospitalar. Esses dois rapazes são o Vinícius e o William. A mulher tem o nome de Emily. A população está com muito medo, ninguém quer falar sobre o assunto. Nós estivemos lá no local e estão falando que é uma guerra de tráfico que tirou o sossego daquela região. Essa suspeita confirma? Tudo indica que isso seja proveniente de atuação de grupos rivais na disputa de controle de atividades criminosas. Sim, é o que nós estamos investigando e agora vamos fazer, aprofundar na análise desses elementos informativos colhidos. Mas pela ousadia da atuação criminosa e pelo modo operandes, tudo indica que de fato seja essa motivação. Foram encontrados no local estógenos de três calibres. Um calibre de revólver, calibre .38, teve um estojo também de calibre .380 de pistola, mas a maioria dos estojos era de calibre 9mm, então de arma restrita. E possivelmente foi usado um kit rajada, porque eram mais de 60 estojos desse calibre. E o tempo que foi gasto para poder efetuar essa quantidade de disparos foi muito exíguo. Então possivelmente eles utilizaram de um kit rajada. E o tempo que foi gasto para poder efetuar essa quantidade de